Nessa pauta, eu acho que é uma pauta para você pensar na tua vida. Descubra o seu verdadeiro instinto. Nós vivemos numa sociedade em que temos vários papéis, né? Uma hora você é empregado, outra hora você é patrão. Então você, onde trabalha você é empregado, você veste uma roupagem. Em casa você tem sua empregada doméstica, você é patrão, outra roupagem. Aí você, para ser pai e mãe, você usa outra roupagem. Para ser esposa, ou seja, você deixa de ser você mesma. Você engole seu instinto, você acaba com a tua natureza real. Vai infartar, vai ter derrame, é óbvio. E se continuar vivo, vai ter mal de Alzheimer, porque não vai aguentar viver dessa forma. Vai ter que sair de si, né? Vai ter que se subtrair. Então, será que você realmente não está seguindo seus instintos? Será que você virou mesmo esse robô? Será que você é um robô de vários papéis, é um grande ator da tua vida? Culminando com o teu o quê? Autocídio. A gente quer parecer envolvido, a gente quer achar que é bacana não gritar, não chorar. E aí? Quando que o teu animal interior sai para fora? Quando é que você realmente põe para fora quem você é? Esqueceu, né? Está errado. Então, algumas dicas aí de quem segue o instinto. Vamos lá. Você sente o chamado da natureza? Você fala com as plantas? Eu falo. Eu sinto quando uma planta está com falta d'água, independente dela estar feinha ou não. Você chora numa cachoeira? Essa semana eu chorei, gente. Eu chorei. Você sente quando você está no mar aquela onda te bater? É como se aquilo fosse coisa viva te limpando? Se você sentir, se a resposta for sim, você está usando o seu instinto. Você ama desafios? Odeia a rigidez, a monotonia e a apatia? Acha que os problemas são só desafios? Com certeza, né? Aí você está seguindo o teu instinto para quê? Solucioná-los. Você é aquela pessoa que só de olhar uma situação, você já sabe quem é, por que é e como é. O que está acontecendo? Você tem uma leitura na primeira olhada da tua vida? Olhar as pessoas, olhar a situação. Você olha a pessoa e fala, peraí, essa pessoa está mentindo para mim, está sendo falsa. É meio que não, é uma clara evidência. Está usando? Você sente a presença do seu guerreiro interior? Aquele leão que você tem lá dentro? Você corre atrás? Você vive a vida com ardor? Será? Você não tem que ter medo do amor. Coração aberto para começar tudo de novo. Mil emoções. As pessoas começam a falar, Marcia, mas eu não quero mais um amor porque dois já não deram certo, blá blí blá blá. Não. Você tem que ter o coração aberto para um novo amor. Você tem o espírito livre, aventureiro, quer estar vivo. Vive a vida com desejo. Vive 100% da vida. É melhor viver 10 anos a mil do que mil a 10. Por hora, né? Amar acampar? Não liga para a roupa amassada. Ah, está amassado, mas ah, eu vou assim. Sabe cozinhar? Para, tira a roupa e nada no rio. De cueca? De calcinha? Será? Isto é usar o teu instinto. Gosta de estar só? Se basta. Quer ser e não ter? Organiza seu tempo na solidão. A solidão é sagrada. É sabática. Mas você aprendeu milhões de coisas. Será que você sabe disso? Se comove com fenômenos naturais. Sol, chuva, vento, orvalho. Vê com os olhos da alma a vida. Tem centenas, desculpe, tem antenas sensoriais ligadas a você? Que são os verdadeiros milagres da vida? Quem tem antena sensorial tem milagre todo dia. E sexo para você? É blá, blá, blá ou é extintivo? E transcende. O teu sangue corre nas veias. Você sente. Isso é ser selvagem. Isso é ter o teu lado primitivo e irracional a todo vapor. Prazer por prazer, não. Mas êxtase no prazer. É como se a minha vida ali terminasse. 100% de êxtase e prazer. E aí? Você faz alguma dessas coisas? Ou age dessa forma? Não? Pelo amor de Deus. Mude. Faça o teu eu verdadeiro vir à tona. Pra você não ser amanhã ou depois um adulto ou um senhor. O quê? Triste, apático, desiludido e infeliz. A vida tem que valer a pena. Use seus instintos. Um grande beijo. O quê? O quê? Obrigado.